Elas tem uma certa autonomia e vem bastante sofrida, porque qual é a política do governo também no enrolation? Enrolation! Enrolation é a arte de enrolar. Eles estão pagando as diárias operacionais em dia. E aí você bota o policial para trabalhar mais 10 dias, entendeu? Por mês. Isso aí gera em torno de 1.200 reais para cada policial. 1.200 reais, Silvio, ele faz diferença no orçamento de um coronel. Imagine no orçamento de um praça, de um soldado, de um cabo, de um sargento. Então é nessa batidinha que o governo tem conseguido, de certa forma, calar a polícia. Mas só que a carreira policial é muito mais que a de áreas operacionais. E é isso que o pessoal está reivindicando. O Major Moreira, que é o presidente da associação lá dos oficiais, ele tem batido muito porque ele diz, olha, tem que ter representatividade essa paralisação. Segunda-feira os policiais devem se apresentar na governadoria, no horário de expediente, em vez de ir para o quartel. Eu não gosto de paralisação. Eu tenho como meta pessoal duas coisas que eu não gosto. Paralisação de polícia e qualquer tipo de protesto com uma pessoa com arma na cintura. Eu acho que não pode. Inclusive, eu acho que não. O STF já disse que não pode. Agora, eu reconheço os salários pífios que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte recebe. O grande trabalho que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte exerce. A importância da Polícia Militar do Rio Grande do Norte para a sociedade. E que a Polícia Militar deve ser vista com muito respeito, com uma forma diferenciada. Agora, eu nunca na minha vida eu vou concordar e nem vou bater palma para nenhum tipo de paralisação, principalmente das polícias. E principalmente quando essa paralisação é feita com a arma na cintura. Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Duas coisas você não pode fazer ao mesmo tempo. mas que o movimento e as reivindicações da Polícia Militar do Rio Grande do Norte são justos, importantes e que elas têm que ser muito mais valorizadas. Valorizadas, isso tem.